Música Boas pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E esta vez estamos aqui para mais um vídeo De Minecraft Replica E eu estou aqui com a Miss Oi! Oi tudo bem? Certo Oh caraças! Desapareceste! Desapareci! Ai não! Desapareci também! Pronto! Oh caraças! Não apareceste tu! Oh caraças! Estou aqui com o Nioblo lá! Vou desaparecer agora! Tchau! Mas eu não quero saber! Vai-te lixar! Mano! Vou bater em toda a gente aqui dentro! Vou bater aqui em toda a gente! Caraças! Caraças! Porquê que tu sempre foges quando é para bater em toda a gente? Porquê? Que eu adecei! Oh caraças! Ai! Au! 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 Eu bati em muita gente! Bates-te em mim filho da mãe sempre! Caraças! Bom pessoal! Estamos então aqui para mais uma partida de réplica! Eu trouxe há uns dois dias atrás e vocês gostaram muito! Tipo! Muito mesmo pessoal! Então! Eu decidi trazer novamente! E digam-me então aí nos comentários desde já! Desde o início já do vídeo! Se vocês querem que eu continue a trazer aqui mais partidas de réplica! Com mais pessoal etc! Neste momento! Não veio nem o Poké nem o Wolf! Porque era para terem vindo os dois! Mas porquê? Porque estão a dormir! Porque só sabem dormir! É por isso que eles não vieram! Verdade! Verdade! Bom! Vamos lá então começar a nossa partida pessoal! Vocês já sabem rapidamente em que é que isto consiste! Nós temos de construir aquilo que aparece! Oh caraças! Onde é que tu estás? Estou construindo! Olha! Não estou vendo ninguém! Eu também não estou a ver ninguém! Estou construindo! Eu vi vocês mas estou construindo! Não estou a ver ninguém! Olha! Apareceu o Ninho agora! Olá! Olá! O que aconteceu aqui? Não sei! Bugou tudo! Nem sequer apareceu que começou a partida! O que? Deve ter sido bugado! Quem clicou no botão? Eu! A Miss! Eu acho que bugou amor! Eu acho que tu clicaste no botão e bugou tudo! Eu acho que a Miss está a construir! Olá! Não estás Miss! Estou! Eu acho que nós bugamos todos! Não bugou nada! Espera aí! Pronto! Click here to surrender! Estou a clicar aqui para surrender! Espera! Então eu vou clicar também! Já está! Ah! No chat! Click here to surrender! O que? Bugou o mapa! Ok! Ai! Bom! O primeiro round acabou! Ah! Isso não vale! Mano! Eu não tenho blocos! Eu não tenho blocos! Isso não vale! Isso não vale! Eu não tenho blocos! Não tenho blocos! O que? Só a Miss é que tem blocos! Sei lá! Mas eu vou fazer o seguinte! Espera aí! Calma aí! Calma aí! Espera aí! Parte! Parte! Mas não consigo fazer game! Eu não sei o que é que está a acontecer mano! O que é isto? É a Miss que está a chitar! Dá-me game mode! Eu vou perder! Vai te lixar! Perde! Vai te lixar! Mano! O que é isto? O que é que está a acontecer mano? Dá-me game mode! Não dou! Agora vais perder! Não! Mano! O que é que está a acontecer aqui? O que é isto? Espera aí! Deixa eu acabar aqui! Aí eu vejo o que está a acontecer! Não! Ainda para mais a construção é estranha! Pior mano! Pior! Pior mano! A construção sempre nos caia! Olha! A Miss acabou! Já acabo daqui a nada! Também já acabo! Espera aí! Calma! Já vamos acabar aqui! Olha! Preciso deste verde! Não! Não é este filha da mãe! É este aqui! O Ninho vai ficar a olhar! Deixa lá mano! Eu ganho as próximas! Devemos ganhar sim! Se não bugar! Não foi! Espera aí! É esta a cor também! E é o rosinha! Calma! Ok! É o rosinha não! O branco! Basta ires ali e clicares! Aonde? Não! Porque tem uma coisa atravessada no meio! Então tipo há que estar a voltar a pôr! Ah sim! É bem chato! Mano! Se depois desta não funcionar! Nós vamos fazer restart ao mapa pessoal! E voltamos! Espera aí! Calma! Calma aí! Não é impossível! Pode ir embora! É coisa difícil! Oh caraça! Já acabei de ter um sustentador! Porque tu tens blocos! Nós não! Eu não tenho nada! Caraça! Já está! Olha! Não funcionou! Não funcionou! Não errei! Está exatamente igual! Errou! Não errei! Bugou! Bugou! Ah mano! Ok! Está em left zero! Ainda não acabou! Surrenda! Vai! Eu quero surrender! Vai logo! Eu já dei! Ah mano! Não dá nem para fazer surrender! Não dá nem para fazer surrender! Não dá nem para fazer surrender! Estás a brincar? Está com o mapa! Ah pessoal! Nós vamos mudar então o mapa! E já voltamos! Ok pessoal! Já recuperamos o mapa! E agora parece que está tudo funcionando direitinho! Porque as nossas cores apareceram na nossa cabeça! Tem a minha! Que a minha nunca aparecia! Mas ok! Oh caraça! Desculpa! Vai clica! Bora! Start the game! Starting the game! Ok! Agora acho que vai dar! Generating a random picture! E já sabemos o que! Ah! Filha da mãe mano! Que filha da mãe! Alguma coisa tem este mapa com esta versão! Alguma coisa assim do gênero meu! Agora não está bugado! Só que está a querer fazer sempre essa cor! Eu não percebo porque! Quer dizer! Se ninguém desenha! Nunca temos um desenho diferente! Será que apagaram os dados? Sabe? O que? Será que apagaram os dados? Provavelmente! Posso ter sido isso! É que não é possível! Mais uma! Pronto! Eu já estou a desenhar já! Eu preciso dessa daqui! Eu não vou nem sentar! Porque... Vais perder as vidas assim! Mas eu sempre perco! Pesso devagar! Meu Deus! Se ninguém for desenhar! Eu vou perder para o Neo! Porque o Neo acaba sendo primeiro que eu! Pronto! O Neo acabei primeiro! Oh! Vá lá! Eu estou ajudando vocês! Ainda ninguém vai! Coitada! Ah! Assim não tem graça! Assim não tem graça! Mano! O Neo já vai pela metade do desenho! Ainda não tinha aparecido o desenho! Vai para o Caraças! Vai para o Caraças! Eu não sabia que estás também a jogar! Vai para o Caraças! Não sabia! Não sabia! Não! Eu sou legítimo! Eu espero um segundo! Já está! Eu espero sempre um segundo! Pronto! Ai! Ai! Perdi eu a vida! Ai! Ninguém perdeu! Foi empate! Ai LOL! Pronto! Mais uma! Pronto! Ah mano! Ah mano! Isto não tem graça! Assim não tem graça! Caraças! Pessoal nós vamos ter que fazer depois um download do novo mapa! Talvez! Ou alguma nova versão! Não é isso! Acho que é a versão! Sei lá! Não é possível! Não é possível! Alguma coisa tem aqui do mapa! É! Perdi! É! Ninguém vai desenhar também! Caraças! Ah! Não tem graça assim! Não! 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 Eu quero um desenho! Não vou fazer nada! Não vou fazer nada! Eu quero saber como é que se faz! Vou fazer surrender aqui já! Ganhei! Já fiz surrender! Ok! LOL! Perdeste uma vida! Perdeste uma vida! Mas será que tem algum comando que é para... Não sei mano! Alguma coisa tem! Você foi eliminado! Alguma coisa tem esta bosta! Não é possível! A sério! Não é possível! Ok pessoal! Vamos lá então começar a nossa partida de verdade agora! Bora! Bora! Vamos escolher as nossas cores! Mano! Olha o ovo! Cala a boca! Vai te lixar! Bora lá! Bora lá jogar aqui! Não quiseste vir logo no momento! Cala-te! 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 Tu escolheste a cor minha? Ai! Boa! Teste de velocidade! Não deu para resolver o problema! Não sei por que motivo! Pessoal! Se vocês conseguirem ter um mapa de réplica que não esteja bugado, por favor mandem-me pelo e-mail que está na descrição! A sério! Se vocês querem continuar a ver réplica aqui no canal e querem que venha com... Perdeu! Empate! Toma! Ninguém perdeu vida! Se vocês querem ver tudo direitinho e tal! Se vocês querem ver com construções bonitas sem sempre cor-de-rosa! Por favor mandem-me um mapa que esteja desbugado! Vocês podem testá-lo no single player! Façam download em algum lugar! Sei lá! Procurem na net e façam download e vejam se está bugado ou se não! Se não tiver bugado como este! Façam download! Tá bom? E mandem-me! É isso! Pronto! Sabe porquê que o Neobull ganha? Porque eu começo antes do tempo! Porque ele clica rápido! Pois! Ele está acostumado ao PVP? Pois! Mas ele é mais viciado em PVP que sei lá o quê! Já está! Olha para isso mano! Olha para isso! Eu também vou tentar! Eu também não vou tentar! Pronto! O caso é muito lento! Vou ficar parado também! Oi! Vai logo! Oi! Tudo bem? Vou ficar parado! Caraca! Não vai finalizar primeiro que eu! Não! Mano! Empate! Foi empate mano! Foi empate mano! Porquê que eu me pus a inventar mano? Foi empate mano! NÃO! NÃO! Por favor! Por favor! Eu tenho que ganhar do Nio! Tenho que ganhar do Nio! Ganho do Nio! Ganho do Nio! Ganho do Nio! NÃO! Mano! Ah mano! A Miss perdeu! Não tem como mano! Não tem como mano! Não tem como! Não tem como! Mano é só tu fazeres em fila mano! Não é difícil! É só clicares rápido! É o caraças que não é difícil! Claro que é difícil! Claro que é difícil! Vai te lixar! Aqui! Tens 44 mil anos! Já a fazer pvp! E estas a falar agora! Não é difícil! Ah para o caralho! Vai te lixar! Pronto! A Miss foi eliminada! Olha! aqui o canal! Mandem-me um mapa! No email que está na descrição! Que é casioemail arroba gmail.com Por favor! Mano eu estou a fazer aqui uma construção que eu não vou conseguir acabar! Olha! Tu não és aquele que desenha rápido! Então desenha rápido! Então desenha rápido! Já está! Muito obrigado! Olha a complicação! Vê! Vê! What the fuck! Mano vai para o caraças! Parece um olho! Seba! Vai para o caraças! Mano! Tu não fizeste isto! Mano é muito difícil! Mano eu não sei nem o que é que tu fizeste! Nem eu! O que é que tu fizeste! Mano! Que é isso! Mano! Pelo amor de Deus! Agora é assim! Pera aí! Agora aqui em cima! Depois aqui assim! Depois aqui! Ah! Isto não era! Pera! Sai daqui! Mano é muito complicado! Calma! 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 Sem pânico! Sem pânico que nós vamos chegar lá! Eu na verdade! Tu não! Ai meu Deus! Tu não vais chegar! Tu não vais chegar! Não podes chegar! Olha! Já fiz cagada! Pelo amor de Deus! Calma! Aqui! Assim! E assim! E agora! Tá errado viu! Tá errado! Eu sei que tá errado! Como é que tá errado! Como é que eu faço agora! Que que eu tenho que fazer! Tira isso aí! Ganhei! Mano! Vai por caraças! Vai! Vai te lixar! Pra ainda fazer design! Olha! Vou fazer um design mesmo bonito! Olha aqui! Olha! Pera aí! Fazer aqui assim! Aqui assim! Aqui assim! Talvez esse vai ser muito difícil! Já vendei bosta! Não vai não! Vai ser o desenho mais difícil ever! Vai sim! Calma! Pera! O que que eu posso fazer agora? Eu vou fazer aqui assim! Ah! Já sei o que que é! Já sabes! Aham! Não sei se vai ficar bom! Mas ok! Vai ter de ser com esta coisa! Tem uma insolação! 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 LOL! Ai caralho! Você não é aqui! Calma! Assim! E agora eu tenho que colocar aqui a boca! Pera! A boca seria assim! Pronto! Já está! Eu nem queria imaginar o que é que vem daí! Mano! LOL! Hahahaha! 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 Ah mano! Como é que tu se fizesse isso? Hahahaha! Agora acho que é assim! Mano! Assim! Calma! Não! Aqui não! Pera! Como é que tá a ganhar? Quem é que tá a ganhar amor? Tu! Se um dia o Neil perder numa aposta, ele tem que fazer esse troço aí! Com o cabelo! É mesmo! É mesmo! Não! Eu vou fazer mano! Sem aposta! Sem aposta! Ah então pronto! Então não tem graça! Rápido! Morem! Calma! Calma! Tô quase! Eu acho! Vai ganhar de ti! Eu tô quase! Não! Não tô quase nada! Pera! Ganhou! Ganhou! Adeus! Mandei minha skin! Vai pra caraças mano! Vai te lixar! Tô com uma vida só! Mano! O Neil é muito rápido a construir mano! Isso não vale! Quem é que vai ganhar amor? Quem é que vai ganhar amor? Vai! Vai! Ah não vou ganhar! Calma! 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 Não! Não não não! transformando! Empate! Empate! Aindas tão vivo! Aindas tão vivo! É um de uma vida Vira, vira, vira Vai, vai, vai Mas, será? Vai, meu Deus Vai, a sério Não, não Empate, empate Toma Mano, mano Eu acho que agora Fiquei lento, mano Eu acho que agora fiquei lento É, fiquei lento pra caralho Vou perder agora Agora sim vou perder Pronto, já está GG, GG Não, é porque ele não deixa nenhum bloco pra trás, sabe? Não sei como, mas ele consegue Já está Então Não, não consegui Ganhei Filho da mãe, mano Filho da mãe, mano Vai te lixar, vai te lixar Filho da... Filho da... Filho da... Não vai te entrar, não vai te entrar Não, não te vou deixar entrar Não, não te vou deixar entrar Vai, pô, caraça Vem pra ali, vai, pô, ali Sai, 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 sai Não, ah, mano Ô, caraça Estás bem empurrado também? Grande lixada Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desta partida Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Orientem-se de gostar muito Com o vídeo O que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Já sabem Mandem-me um mapa desbogado Por favor Para não ter que ser sempre esta... Esta partida de velocidade aqui E é isto Mais uma vez, então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem